Ready? As vezes se trata de uma campanha bem mais rápida Do que a campanha do Sora Então, eu não sei exatamente Como que eu vou dividir as partes Dessa campanha, mas eu acredito Que vai ser por tempo mesmo, eu não vou separar por mundo Porque senão vai ficar muito vídeo e tipo Pouca coisa, sabe? Então, sem mais delongas, vamos lá Beginner mode, por favor, porque Esse jogo já começou a ficar Ó, daquele jeito Pelo menos a história do Rick é bem interessante Então isso é legal Então, vamos embora Vamos ver o que o Rick tem aprontado Desde que eles fecharam a porta Para Kingdom Hearts Valeu, Fé Valeu, Fé Entre a luz e as trevas O reino? Onde está o reino? A gente, nós fechamos a porta para a escuridão Depois disso Você veio aqui, por você Você não tinha a força para superar a escuridão Ou Talvez você estivesse perto de ela Como se eu fosse algum tipo de demônio Hum Voltem da luz 閉em seus olhos Aqui, abençados pela escuridão O dorme é segurança O dorme é eterno Mas A luzinha bonita É uma porta para a verdade É uma porta para a verdade Já explico para vocês a história Ou pelo menos tento explicar Porque a história é meio What the fuck Tá ligado? Isso parece um lugar Boringo para tomar um napa Isso foi muito bem Dito, Riku O Rick é mala demais É foda, mano Olha onde que ele apareceu O que está acontecendo? Onde nós estamos? Por que estamos aqui? Como viemos parar aqui? O que será respondido no seu tempo? Uma porta para a verdade, hein? Vocês veem que o jogo começa bem Quando a nossa primeira carta É para a Hollow Bastion Tá ligado? Vamos lá para a Hollow Bastion, mano Bom, enfim Pela primeira vez Na história da televisão brasileira Estamos jogando com o Riku E aqui tem uma pegada diferente Primeira coisa que eu vou fazer Inverte essa porra dessa câmera Obrigado O que acontece, galera? A campanha do Riku Tem diversas diferenças Especificamente incluindo as cartas Por quê? O Riku não pode customizar O seu deck de cartas Ele deve lutar Com os decks Providenciados Ou seja A gente não pode Mexer nas cartas do Riku Cada mundo que passa O deck dele muda Isso é bom E isso é ruim Por que que é bom? Porque a gente não precisa Ficar com dor de cabeça Mexendo e trocando Mexendo e trocando carta Por que que é ruim? Porque tem mundo Que as cartas são uma merda Ou seja, a gente vai ter que ficar Com essas cartas merda Basicamente é isso É... Então, cada mundo que passa As cartas são diferentes O Riku tem essa Roladinha aqui Marota Os atatos normais Ele tem todos os golpes Do Sora normais E tem algumas Diferenças no combate também Que vocês vão ver Logo menos Primeiro vamos já Entrar aqui direto No primeiro mundo Tipo, a gente tá começando De baixo pra cima Agora, tá ligado? A gente tá indo Do porão do castelo Lá pra cima, velho Tipo, a gente veio parar No porão do castelo De, tipo Castle of Livram Então tá, né? E outra diferença Por que que eu falo pra vocês Que a campanha do Riku Vai extremamente rápido? Porque não tem história Dentro desses mundos Olha só Isso é Hollow Bastion O que você vê Não é real É somente o mundo Da sua memória Minha memória? As coisas que você se lembra Do seu tempo Do castelo de Malévola Se transformaram num card E esse card Fez esse mundo Você viu tudo aqui antes Não viu? Ah, e agora não vai ter Fodelância com a memória Dos outros, tá ligado? O Riku vai ficar com a memória Intactamente intacta Obrigado, Fê Valeu, Koyuyoko Valeu, Rafael Obrigado, Teger Feliz Aná, o Teger E agora o que? Eu vou aprender alguma coisa Talvez conhecer alguma pessoa Você pode conhecer pessoas Na sua memória Normalmente O que isso significa? Não sei também Socorro Eu estou te perguntando Uma pergunta Estou te fazendo uma pergunta Perguntando uma pergunta É meio redundante Valeu, Nid Obrigado aí, mano Ok Então basicamente Ao invés da gente Ter que fazer Todo aquele corre De pegar essa carta Levar numa porta Depois pegar outra carta Levar numa porta A gente vai numa só É papum E direto pro chefe Matou o chefe Passou pro outro mundo Ah, então vai ser bem rápido Aqui E tem outras pegadas Também que vocês já vão entender Vamos começar aqui Em Hollow Bastion Eu acho que já vou pegar Uma batalha aqui Inclusive Já vou pegar O que acontece aqui Com o deck do Rico Galera Percebam Você pode fazer tudo Você pode atacar normalmente Você pode estocar cartas Mas tipo Normalmente não vai dar slate Pelo menos não por enquanto Então tipo Você estocar É só pros inimigos Não te foderem E pra você recarregar As cartas Que você descartou Não tem mais Aquele contadorzinho Lá Você não tem que carregar É só você clicar aqui E já era Recarregou E isso não aumenta com o tempo Sempre vai ser assim Outra questão também O Rico não tem Carta de magia E ele também Não tem como Se curar Ele não tem como Se curar com Cure, poção Essas coisas Então Quem vai fazer isso É um brother Que vai colar Logo menos aqui no rolê Tá Aqui ó É Bônus HP Igual ao do Sora E tem esse outro aqui Que é ataque boost Que aumenta os attack points Que deixa Os ataques do Rico Mais fortes Obviamente que eu vou Focar nisso aqui Né Porque o Rico É um cara É um guri Na verdade Que é extremamente forte E deixa um lowkey Em todo mundo Sem pensar duas vezes E sem pestanejar Maluco Então Foca sempre Eu costumo sempre focar No ataque E nos darkness points Tá vendo Já upei de novo E o bom do Rico É que os ataques Deles são muito rápidos Cara E vai ter uma outra pegada Também Que eu vou Explicar pra vocês Depois Que a gente ainda Não tem por enquanto Que são os poderes Das trevas Que sim O Rico Também tem os poderes Das trevas A gente pode usar Os malditos poderes Das trevas Já recarreguei as cartas É bem mais linear Você vai perceber Que isso aqui É bem mais parecido Com o tipo Com o primeiro King of Hearts Porque não tem estratégia Você basicamente Vai atacar 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 Tá ligado Já me obrigou A aumentar o HP Aqui Então beleza Então tipo é isso É atacar 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 Mano Deixa um oco Tá ligado Pelo menos nesse mundo A gente tem um deck Que tem um deckzinho Bacana aqui Dá pra arregaçar A galera Pronto Recarreguei Vocês vão ver Que é bem mais suave É só você saber O que você tem que fazer Ô desgravemento Quase Pronto Foi Beleza Já vou formando Umas cartas Aqui Você já vê Que a gente Tá ocupando bem Aqui Já estamos Aumentando o HP Deliciosamente Deixa eu ver Se tem inimigo Aqui Tem Tem um inimigo Beleza Vamos pegar Primeiro Eu gosto do Rico Porque os ataques Dele são rápidos Tá ligado Mas a questão do Rico É que ele não tem Slates Ele só tem Quando ele usa Os poderes das trevas E são Slates Prontos Tipo Não tem como você Modificar Nada do tipo Então É o que é Aí você deve Tá pensando Não Mas aí a campanha do Rio Fica mais difícil Você não tem os Golpes especiais A porra toda Lá Não Você está errado Meu querido A campanha dele É mais fácil Do que você imagina Bem mais fácil Do que você imagina Por causa do poder Das trevas Vocês vão ver O quão chitados São essas porras Se você souber Usar direito Cara Não vai ter pra ninguém Não vai ter pra ninguém Vai ter nem cerimônia A gente só vai sair arregaçando Igual eu tô arregaçando Todo mundo aqui Tá vendo Ó o bacon gigante Aqui ó Picanha Beleza Bom começo Conseguimos Algumas cartas boas Aqui Vou aumentar o AP Pra gente ficar mais forte ainda Ainda mais no começo do jogo Que isso ajuda Cara Chefe Velho Não vai sobrar nem pro gasto Se a gente fizer os boleiros certos Deixa eu ver como que é o mapa De Hollow Bastion É um mapinha bem merda Aqui Eu acho que é só o Hollow Bastion Que tem três portas Porque as outras Eu sei que é uma só Você só vai direto pro chefe Mas Hollow Bastion Não tenho certeza Porque como o Rico Tava aí Talvez tenha um pouquinho Mais de história Não sei Foda-se Dá essa merda Os outros mundos Vai passar muito rápido Velho Então talvez Você ache que só Hollow Bastion A gente precisa Separar por mundo Vamos ver Tá Vamos pro lado Vou trocar um Mingly Worlds aqui Que é o que eu tenho pra hoje Valeu Jason Vids Obrigado Valeu 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 Acho que é aqui mesmo Acho que é aqui mesmo É aqui mesmo Oh desgrameira Ele quer tacar um mago Mas não deu muito certo Olha como o Rico Já tá forte Um combo já regaça Mano Eu costumo Eu costumo focar nos AP Sempre cuidar Vai filhote Ele já recarrega na hora Ah mas card de inimigo O Rico ainda tem Viu gente E ele pode usar Quantos cards Mano É bizarro O deck do Rico é bizarro Por quê? A gente pode usar Quantos cards de inimigo A gente quiser Tipo Todos os cards de chefe De inimigo não De chefe Todos os cards de chefe Que a gente for pegando Todos eles já vão direto Pro nosso deck Pra nossa moda A gente pode usar Em qualquer batalha É muito suave Você vai ver Que a história do Rico É bem mais direto Ao ponto Tá ligado Não tem muita coisa Não tem muita coisa Assim de outros mongos Pra ver É só uma Popum Véi 69 cocas Entendi Obrigado Gabriel Valeu hein mano Mesmo que tenha sido Um número obsceno De cocas Eu estou Estou agradecido É nóis Isso Vou pegar bastante experiência Aqui Orbs azuis Orbs azuis Orbs azuis Opa Ah desgraça Maravilha Inclusive acho que a gente Vai ver uma sessão Que a gente não havia visto Com o Sora E com a galera Mas eu estou focando Em matar os inimigos Ô desgramento Vou animatar os inimigos Aqui pelo menos Pra gente Poupar legal né Maravilha Mais um level outro Beleza Fácil Por enquanto Tá fácil HP Beleza Eu vou direto pra porta Lá Já tá bom Dá uma carta vermelha Vou dar essa merda Aqui E essa aqui O bom é que agora A gente não precisa ficar Explicando as mecânicas Do jogo Tipo igual a gente Ficou na primeira parte Que foi uma hora De vídeo Aí ó Esse quarto aí É o quarto que o Rico Dormia Quando ele era Parceiro da Malévola Vou pegar uma água Pra dar conselho Tem uma voz falando Quem será essa voz Pronto Já fomos pra próxima sala É Eu acho que é só Hello Bastion mesmo O resto não tem história Então você vai direto pro chefe Como eu disse antes O outro já tá por aqui Sério Você é mago Então tá Mato de novo Não tem problema Vou aproveitar que a galera Tá fraca pra caralho Vem desgraça Ô filha da mãe Para de me comer Pronto Coda bonita Ah só faltou E o Randojoker Ataca novamente RNG Estar com a piroca Como Dois metros e meio No meu rabo Ô RNG Tudo bem Vem sempre aqui RNG Vem sempre aqui Mano Porra Que saudade Que eu tava de você Até aqui Até aqui Até aqui Você é louco Sobe Tava demorando Opa Deixou Vou cair por aqui Pega esse Heartless Ô caralho Desse negócio Me deixa confuso Vai se perder Tá bom Arregaçar a porra toda Boa O Ripple Se você deixar Ele faz uma saca Eu gosto de jogar com o Ripple Porque ele é rápido E eu gosto de personagens rápidos Eu prefiro personagens rápidos E um pouquinho mais fracos Do que Personagens Fortes e mais lentos Lentos pra caralho Tá ligado E o Ripple é os dois Ele é forte Ele é rápido Não Não tem nenhuma batalha Contra o Sora Não E vocês vão entender O porquê No final Agora não Agora não Porque tudo Tudo em seu tempo Tá Vamos colocar Vamos colocar Uma carta 2 Aqui RNG É a diversão da noite Com certeza Com certeza Vamos lá Beleza Tá lá Malu Tá lá Tá lá Tá lá Isso aqui vai acelerar Muito o processo De upar Nos primeiros mundos Porque é coisa É bom a gente fazer isso Lá no começo Depois a gente fica Mais delícia Porque assim Eu sempre prezo Pelos Atac Points Porque assim Quanto mais forte O cara tá Mais rápido Ele mata os inimigos Quanto mais rápido Ele mata os inimigos Mais rápido você upa Quanto mais rápido Você upa Quanto mais rápido Você zera o jogo Correto? Estou errado Ou não estou? Na minha lógica Para o Centro optar E gostar de Power Up Essas coisas Até no final Hard Zoom É por causa disso Quanto mais forte Melhor Você mata os inimigos Mais rápido Você dá menos chances Para eles Eu prefiro assim Eu prefiro assim Por enquanto Está uma delícia Está uma louca Beleza Mais um Heartless Aqui A porta já está ali em cima Inclusive Então já estamos bem perto Vou aproveitar Que nessa sala aqui Tipo Se a gente bate Primeiro nos inimigos Eles ficam mais fracos Vai ficar bem mais rápido Da gente chupar Do bagulho Ah é Desgraceira Vem cá então Pronto Ah mas detalhe Se você estocar cartas Você ainda perde A primeira carta Que você tem Aí depois Só Deus na causa Meu querido Ô filha da puta Estou batendo parede Beleza Aqui a gente mata Todo mundo num hit só Com o estilo Pronto Rapidinho Rapidinho Tem que aproveitar Enquanto está fácil Depois quando ficar difícil Vai foder Ah não Esse gigante Vai foder Da puta Consegui pegar a bundinha dele Pelo menos Pronto Tá lá Não podia haver uma carta pior Não Puta Aqui me pariu Ah tá lá Vem cá Vem cá Vem cá De outra forma Maldita do caralho Vem cá Pronto Subi bem na hora Uma carta verde Eu vou dar essa aqui E essa aqui Ah inclusive Isso significa que Na campanha do Wii O fato dele não poder mexer no baralho Não tem sala dos moguls Não tem sala com o baú do tesouro Não tem nada disso Porque isso não tem necessidade Tá ligado Não pode Eu sei que você está assistindo Então diga isso Ok 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 Aqui o Rick está passando por uma briga Contra as trevas e a luz Tá ligado O coração dele Basicamente Ele embrasou as trevas e Embrasou né Embrasou é Caralho Vai queimar as trevas Ele embasou as trevas E agora tipo ele Na teoria ele não está conseguindo Deixar isso de lado Tá ligado Não consegue voltar Para onde ele estava Digamos assim Então esse é o grande conflito Dele nesse jogo Especificamente É uma batalha Entre luz e trevas Vocês sabem que o Rick Foi possuído no último jogo Porque ele cedeu as trevas E tal Aí aqui tem essa parada também Não tem sala do limar Dessa vez não Maravilha Aqui a gente mata Todo mundo Como só Claro Rapidinho É fácil Fácil Inclusive Próxima batalha A gente já upa de novo Porque falta Filha na puta Pelo menos é só Hardless fraco Então trabalha Ah mano Upando 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 GG velho Ataque points Com certeza Sempre 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 Agora vamos para a próxima sala Aqui Vamos nessa sala Com os Hardless dormindo É verdade O Rico Ele não tem os olhos verdes No outro jogo Os olhos dele estão bem verdes Aqui Vamos Atacar Se virar Não Eu quero atacar o bicho Cacete Eu gosto dessa sala Com os Hardless dormindo Porque as salas são muito pequenas É fácil de você chegar E arregaçar Todo mundo Os Hardless estão todos Juntinhos dormindo É muito bom Ah inclusive Se você entrar na batalha Eles vão estar dormindo Na batalha também Eles não vão Ficar tipo Ponteados não Você pode entrar Sem bater neles Até Mas bater neles Eu acho que dá um pouquinho De dano Então por isso Eu sempre gosto de bater Aqui ó Desgraça Eu tô fazendo isso pra Pegar o máximo de cartas World possível É Cartas do Cartas de sala Tá ligado Também pra já ficar forte Nos próximos chefes Aí né Sempre bom Sempre bom Tá bom Pra mim tá ótimo Uma carta acima de 5 Vai essa aqui E essa aqui Putz É ó A Malévola Sabia que você iria retornar Riko Malévola Você está viva? Você não esteve Prestando atenção Eu sou só um Figuimento da sua memória Todas as pessoas Que eu tinha que encontrar Tinha que ser você Mas é claro Afinal de contas Seu coração pisou nas trevas Você só pode ver Aquilo que existe Nessas mesmas trevas Não Agradeça por ser alguém Que você Que manteve sua companhia Seu coração está vazio Se não fosse pelas trevas Que ele contém Você estaria completamente sozinho Isso parece muito bom agora Vem agora Você uma vez Virou para mim Para saciar sua fome Pelas trevas Você me quer aqui Isso é para garantir As trevas dentro de você Ah Teve um tempo Que eu queria você por perto Eu Eu Entreguei meu coração As trevas Mas nunca mais novamente Não vou aceitar sua oferta Tudo que eu fiz Foi me perder Acabar comigo mesmo Estou Chega disso Basicamente Chega disso Eu vou acabar com vocês Um por um Valeu Gab Obrigado pelo Saber Os olhos verdes Em que nós Significa que o personagem Tem tanto luz Quanto escuridão No coração Nossa Não sabia disso Interessante Realmente não sabia Então você não deve Esquecer de se destruir Por último Porque você é aquele Que tem as trevas Tudo bem para mim Eu Virei para as trevas Porque meu coração Era fraco Eu odeio essa fraqueza É como se fosse Meu próprio inimigo Ver pessoas como você Embasando as trevas Só me deixa pior Chega de falar Malévolo Então você odeia as trevas Agonia Enfim Aquele papo lá E a Malévola Ela vai virar um dragão E vai acabar Com a Dordurir Se acostumem Com a história Dos mundos Porque essa vai ser A única que vocês vão ver Porque os outros Nem história tem Você só vai chegar Na sala E enfrentar o chefe E ir embora Não vai ter nem história E porquês Bom vamos lá Dragão Malévola Mesmo esquema Só sobe Sempre o dedo Aqui no X E no triângulo E mano Olha Olha o quão rápida Ela morre Se você faz O bagulho direito Uma carta Mickey Aqui Já era Já vai aparecer Cadê aquela Plataformazinha Que vai aparecer Aqui a plataforma É isso mesmo Que eu quero Obrigado Bem útil Essa plataforma Gostei bastante De ter o duplo Pro fluido Dessa carta Realmente muito Poderosa Muito boa Carta Mickey Foda-se a carta Mickey A gente arregaça Na mão Mano O dragão Não teve nem chance De respirar Já morreu Já morreu Oh delícia Que delícia Eu não sei como Que eu montei de novo Mas beleza Ele tem um sorrisinho Sem zingas trevas Eita lá Sleeping Darkness Agora a gente Vem aqui Conker's Wesp Mas primeiro Eu vou derrotar Esses inimigos Vocês viram Quanto foi rápido Esse mundo? Os outros Vão ser mais ainda Então se preparem Se preparem Seus amigos Não me desamparem Ah A música é boa A música é boa Pronto Tá lá Você caiu no bait Da plataforma Cai bonito Por sinal Que bait É fodido Peguei na bundinha Dele Ficou puto Já acordou assim Já acorda assim Tapa na bunda Adoro Meu bem Adoro Level up Maroto Pra mim Droga 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 Para com o sapatinho Achei que era mais um Mano é um joker Já ia falar Caralho Ah e também tem um outro Negócio que a gente Não consegue upar ainda Mas depois a gente Vai conseguir upar Porque a gente Não liberou isso A gente só libera Depois Estamos jogando bem Eu sinto que estamos Jogando bem Continuamos mantendo Esse ritmo O bagulho vai ser louco Ah e pra galera Que tá se perguntando Tipo Mas você não vai ter Parceiro aí Você não vai ter amigo Como você vai se curar Como você vai fazer tudo Suas perguntas serão Respondidas Dentro de alguns instantes Então relaxa Relaxa na nave Bom, beleza Vou fazer um savezinho Aqui Primeiro save com o Rico Na verdade Vamos salvar aqui embaixo Fora do save do Sora Por favor Você não apaga Essa porra desse save Ah é legal Que agora fica a foto Do Rico aqui No save Não sei se vocês estão Conseguindo ver Conseguem ver agora Vamos embora Agora de aceitar usar as trevas O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Stop resistindo Accept a escuridão Accept a escuridão Você não tem escolha Olha aqui Clever boy I knew you'd be the one to most appropriately serve me And now Surrender to me again Você é louco! Não há chance! O retorno do Ansem tem a ver com basicamente as trevas no coração do Rico, por isso que ele voltou, tá ligado? Voltou, eu escrevi para ele. Vem para a escuridão. Vem para mim. Isso não vai acontecer. Só a escuridão pode oferecer a você toda a força que você vai precisar. Você está errado! Essa voz... Sua majestade? Isso é certo! Lembre-se, Riku, você não está se sentindo. Nosso querido Mickey apareceu aí para nos ajudar um pouco. Escute bem. A luz nunca vai derrubar em você. Você sempre vai encontrar, mesmo na escuridão mais profunda. Eu entendi. Isso aí. Eu não vou perder a escuridão. Não hoje. Você acha que essa pequena luz linda pode te salvar da escuridão que eu mando? Tá de boa, Malu. Você vai tomar um cacete, mano. Inclusive, isso aqui é uma batalha barra tutorial, se não estou enganado. Então, fiquem tranquilos por hora. Aí, ó. Tá vendo? Ele vai ensinar umas coisas pra gente. Ensinar umas coisas, né? Ensinar é um cacete, ó. Quando o Ense mostrar suas cartas, quebre na mesma hora. Assim que ele apresentar as cartas dele, a gente quebra na hora que ele mostrar. Quer ver, ó? Ah, já quebrei. Você tem que quebrar na hora, assim. Mostrou o papão, velho. Rapid Break. Isso que eu acabei de fazer, tipo, assim que o inimigo jogar a carta e eu quebrar logo em seguida, se chama o Rapid Break. Cada vez que eu usar um Rapid Break, eu vou encher uma barra nova que vai aparecer do lado do HP. que é uma barra de energia negra. Então, quanto mais eu quebrar a carta dos inimigos, mais essa barra enche. Quando eu encher, o bicho vai pegar. Então, se liga. Vamos ir quebrando as cartas dele aqui, ó. Ah, não, não. Pera. Agora é diferente, ó. Ele vai ensinar a gente a duelar. Agora virou Yu-Gi-Oh. Por quê? Sempre que o inimigo tocar uma carta, se você tacar uma carta do mesmo valor... Puxa, ó, merda, merda. Sucesso. Já explico o que aconteceu aqui. Sistema de duelo. Sempre que você jogar uma carta e o inimigo jogar uma carta com o mesmo número... Você viu que apareceu, tipo, triângulo-duelo? Se você apertar o triângulo, você vai aceitar um duelo com o seu inimigo. E aí você vai ter que quebrar uma quantidade fixa de cartas dele. Tipo, por exemplo, ele vai apresentar três cartas, você tem que quebrar as três, velho. Eu costumo, normalmente, só jogar todo quanto é carta até quebrar, tá ligado? Mesmo que descarte algumas, não tem problema nenhum. Se você conseguir quebrar todas as cartas dele, você solta um ataque foderoso que vai arregaçar com tudo. Então, sempre que puder, duele e seja feliz. É isso. Ah, por hora a gente aprendeu isso. O que? Isso é tudo que você conseguiu? Parece que você está tentando resistir a escuridão. Tudo bem, então veja por si mesmo. Veja por si só. Uma carta feita da sua memória. Eu quero ver vocês fazerem um jogo. Tomem um copo de caipirinha cada vez que alguém fala a palavra darkness nesse jogo. Vocês vão morrer. Eu vou entrar no mundo e, no final, se eu não derrubar a escuridão... Então eu venho. Eu tenho mais um presente para você. Olha lá. Olha que presente maravilhoso. Eu brinquei com as trevas que ainda estão no seu coração. Usar ou não é a escolha sua. Então, basicamente, é o que eu falei para vocês. É uma luta de trevas contra a luz dentro do Riko. É um conflito interno dele, basicamente, toda essa jornada. Riko aprende The Mode, que seria o Dark Mode. Tá vendo ali em cima? Na primeira fotinha aqui em cima de mim? É a barrinha que eu falei para vocês nova que apareceu. Quanto mais cartas você quebrar do inimigo, quanto mais Rapture Breaks você fazer, mais essa barra enche. Quando enche no máximo, você vira o Riko picudo. Quando você vira o Riko picudo... Aí, meu amigo, só Jesus Cristo na causa, velho. Porque todo mundo tem que sair correndo e caguei para todo mundo, tá ligado? Bom, vamos lá. Primeiro set de cartas... Eu acho que dá para a gente passar pelos quatro set de cartas em uma parte só, velho. Aceita o desafio. A gente se vê na próxima parte. E aí a gente começa o modo speedrun aqui do jogo. É isso aí, velho.